Dizer quais são as características e benefícios que aquele produto vai entregar para o teu cliente. Mostrar para ele também um shampoo que é específico para a barba, porque o pelo é diferente do cabelo. Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma nutrição diferente. O teu cabelo tem um tipo de nutrição e a tua barba tem outro. Então você não pode utilizar o mesmo shampoo no rosto e no cabelo. Poxa, Júlio, você está falando que aqueles shampoos 3 em 1 são... Eu não gosto, porque eu gosto de cada produto específico para aquilo, porque o que muito faz, nada faz direito. Então, sim, ofereça para o teu cliente o shampoo específico de barba, o óleo específico de barba, uma argila, argiloterapia específica, uma argila verde, qual que é a propriedade? Argila branca, qual a propriedade? Temos um produto muito recente que eles estão utilizando, uma argila com alga marinha, argila com lama vulcânica. Então, pesquisar termos cosméticos, agregar na tua vida, porque aí você agregando, tendo conhecimento, tendo produtos bons, você realmente consegue dobrar o teu faturamento. Certo, meu amigo? Tchau, tchau.